É ela que fala que vem aqui nervosa, tudo bem, que a gente tem que atender a pessoa dela. Eu fico nervosa com toda razão, Marcos, mas na educação. Até hoje foi na educação. Então já sabe que é um problema. Ela não consegue andar com o carro seis meses, você acha que ela não pode ficar nervosa? Tudo bem, nervosa ela pode se tratar. Eu posso se tratar o senhor? Não, se tratar não. Ah, então, é isso que eu estou falando. Você me destratou também. Isso foi recíproco, Marcos. O destrato foi recíproco. Patrulha do Consumidor está chegando em São Bernardo do Campo para atender o pedido de socorro da Priscila. A Priscila comprou um carro. E aí você já conhece a história. Não levou o mecânico, não recebeu o laudo cautelar, o carro não anda. Ou melhor, o carro fica mais na oficina do que na mão dela. Em seis meses eu posso dizer que a Priscila andou com o carro alguns dias. Alguns dias, porque o câmbio do carro só dá problema. Tudo bem, Priscila? Como vai? Tudo em ordem? Tudo bem, Priscila. Dá os documentos aqui, por favor. Olha, a Priscila fez a compra de um Peugeot. E aí eu começo dizendo para vocês que estão nos assistindo. Peugeot é bom enquanto é novo. Dois, três anos para frente vai te dar problema. E o problema maior é que quando você encosta na oficina não sai mais. Ela mora, na verdade, perto do serviço, correto? E anda com o carro mais para fazer. Compras, mercados, as coisas. Preciso do carro para, inclusive, para a família. E pretendia viajar. Sim, pretendia. Visitar minha irmã, aqui no litoral mesmo, sul de São Paulo, Peruíbe. Férias, comprou o carro. Férias, estava de férias. Você passou as férias inteiras sem andar com o carro. Sim. Inclusive, numa das conversas com a agência de automóveis, ela fala exatamente isso. Olha, que está acabando minhas férias e eu não vou andar com o carro. Olha, gente. O carro é esse aqui, olha. Anunciado. 22 mil e 900 reais. Peugeot, assim, por fora bonito. Mas ela não sabia que tinha uma série de problemas. Deixa eu mostrar aqui. Segura aqui, por favor, para mim. Olha aqui, olha. Olha o Peugeot. Parte traseira do carro. Para você, o carro estava bonito, estava tudo em ordem, né? Sim, tudo em ordem. Era o carro, enfim, ideal para a turma mesmo. Se eu contar para vocês, gente, o relatório que eu fiz junto com a Priscila aqui, olha só, ela comprou o carro no dia 21 do 1 de 2023, durante o período de férias. O carro já não saiu da oficina, melhor, da agência. O dia que você foi pegar o carro, o que aconteceu com o carro? É, o dia que eu fui até a loja, dia 21 combinado, um sábado. Era para pegar de manhã, aí passou para tarde, enfim. Eu cheguei na loja, fui testar o carro. Parte elétrica. Entrei a parte elétrica, liguei o contato. E aí fui fazer aquele teste básico, que seriam lanternas, lâmpada de ré, enfim, seta, faróis, e a parte direita do carro toda não funcionava. Não funcionava. O carro não saiu de lá. Nenhum tipo de luz funcionava, da parte direita toda do carro. O carro não saiu de lá. Eles foram entregar o carro no dia 25. Ela pegou o carro. Aí você saiu com o carro, no dia 26. Sim, eles entregaram no dia 25, doutor, eles entregaram por volta das 17 horas. Por volta das 21 horas eu peguei o carro e fui até o mercado de emergência, comprar um item, e eu senti, já era um trajeto pequeno o suficiente para sentir o câmbio que estava travado. Travou o câmbio. Aí ela fez, zangada, fez esse áudio que vocês vão ver. Cara, eu acabei de sair de casa, o carro está infumaçando todo o motor aqui, cheirando queimado. Vocês estão loucos, só pode ser. Porque no dia que ela foi comprar o carro, ela tentou andar com o carro. O vendedor estava com você. Estava comigo. Aí o carro deu problema no câmbio. E ele falou que você não sabia dirigir. Falou. Falou que não sabia dirigir. Deu uma volta no quarteirão, o câmbio aconteceu exatamente o que aconteceu comigo no posto. Ou seja, travou na segunda, não passava a terceira automaticamente. Não é assim, exatamente. Não, não, não é assim. É que se dirige. Eu já tinha dirigido outros carros automáticos. Quanto tempo você tem habilitação? Ah, eu tenho habilitação, tenho mais de 20 anos, doutora. Ela não sabia dirigir. Bom, de toda forma, como era um carro automático, ela deixou o carro para conserto. No dia que ela pegou o carro, travou o câmbio. Aí, olha o áudio que ela mandou para a agência de automóveis. Oi, boa noite, Wagner. Desculpa o horário. Eu abasteci o carro aqui, enchi o tanque do carro. Estou dando uma volta aqui por São Caetano. O câmbio do carro simplesmente travou aqui. Só está... Não está mudando de marcha. Está como se estivesse numa segunda o carro. Estou sofrendo aqui, viu, Wagner? Que sacanagem, hein? E o vendedor responde. Piscina, como assim, é boa noite? Como assim travou na segunda marcha e não sai? Não entendi isso. Se dizendo, não está entendendo o que está acontecendo. Mas o carro já não tinha dado problema no dia que você foi testar o carro? O mesmo problema? O mesmo problema. E ele dá uma de desentendido, não é verdade? Sim. Bom... Totalmente. Legal levar um carro. 25 dias depois, devolveram o carro. Isso já era 22 de 2023. Aí você, se eu não quero mais esse carro, não dá, o carro não está bom, né? Eu quero desfazer o negócio. Vamos ouvir o áudio. Eu preciso trocar esse carro por outro, senão desfazer o negócio. O motor do carro estava silenciado, né? Estava silenciado, silenciado, completamente sem barulho. Agora o motor do carro está fazendo o maior barulho. O cheiro de queimado terrível no carro. Isso não é normal, mesmo para carro usado, carro velho, não é normal. O cheiro de fio queimado muito forte, muito forte. Cheiro de combustível muito forte dentro do carro. O escapamento do carro está ralando, está baixo demais, está solto aqui atrás. O freio do carro está no ferro. Está no ferro. O piso está no ferro, faz um barulho de ferro terrível. Deve estar no disco. Acho que de tanto que rodaram com o carro, porque o carro foi com 100 mil quilômetros para arrumar e ele voltou com 900 mil. Eles não quiseram, né? Não. Não quiseram. De jeito nenhum. Dorei para eles, por favor, olha, eu quero desfazer o negócio ou no mínimo eu quero que vocês troquem o veículo. Inclusive o vendedor, não pode vir na loja aqui, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Olha o áudio. Agora, enquanto a isso, devolução, seria com o gerente da loja, tá? Você teria que conversar com ele. Depois dessa fala, ele se calou com relação à troca do carro? Se calou. Sempre passando para o gerente, olha, isso não é comigo, é com o pós-venda, é com o gerente, eu não tenho responsabilidade, não é comigo. Sempre tirando o corpo fora, Celso, ele era o vendedor, né? Bom, entregaram o carro, ela pegou o carro no dia 21 de 2023, o carro deu problema de câmbio de novo. O carro simplesmente começou a esfumaçar todo o motor, né? Saindo fumaça, ela parou o carro, fez até um vídeo, né, mostrando que, falando inclusive que o carro estava com óleo todo espalhado embaixo. E o problema de câmbio... Tem vídeo mostrando o óleo que escorreu e tem vídeo dela, vamos ver os dois. Eu vi do mercado aqui, é coisa de nem sei, dois quilômetros, tá pegando fogo aqui, ó, quase não consegui abrir aqui, tá? Quase não consegui abrir aqui, não é normal isso. Ó, tá vazando, a gente tá cheio de óleo ali, ó. Ó lá, olha o fumaceiro que tá fazendo, eu abri o motor aqui pra ver o que que é, de onde tá saindo essa fumaça. Olha lá o fumaceiro, ali embaixo tá cheio de óleo, não sei de onde que é esse óleo. Se é de motor, se é de câmbio, tá lá, tá gotejando tudinho ali, ó. Aí o carro volta pra agência de automóveis que diz que ia resolver o problema. O funcionário André diz que ia resolver. Sabe quantos dias o carro ficou lá? 37 dias. Voltou pra mão dela no dia 31 do 3, né, devolveram o veículo pra ela. O carro deu problema de novo, dia 15 do 4 de 2023. Ela entregou o carro no dia 22 do 5. Bom, gente, ela tem o direito de devolver o veículo? Isso é o que nós vamos mostrar pra vocês nessa matéria. Quando o problema não é sanado no prazo de 30 dias, você tem o direito, né, à devolução do produto e você vai escolher qual que é a opção sua. Segura aqui, por favor. Deixa eu mostrar a lei pra vocês aqui. Olha só o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis, o que é um produto de consumo durável? É um carro, por exemplo, né, ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios. Vício é um defeito. Vício de qualidade, né, ou de quantidade, que os tornem impróprios, né, ou inadequados ao consumo a que se destinam. É impróprio? É inadequado? Claro, o carro não anda. O carro dá problema toda hora e volta pra oficina dentro do prazo de garantia. Eles nem negaram a garantia, porque vem se renovando constantemente essa garantia. A verdade é que eles não conseguiram resolver o problema do carro, né? Mas olha o que diz aqui o parágrafo primeiro. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Quem decide é o consumidor. Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O que você quer? Eu quero desfazer o negócio. Quer a devolução do que você pagou. Pior, né? Ela descobriu depois que o carro, por um mecânico, que o carro teve uma pancada na frente e teve outros problemas. Quer dizer, o carro tá cheio de problemas. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando agora na Jurubatuba, uma rua muito conhecida aqui em São Bernardo do Campo, e a agência de automóveis fica logo ali na frente. O carro tá aí, né? Sim, eu queria que esteja. É. Tudo bem, gente? Boa tarde. Quem é o Marcos? Oi, boa tarde. Tudo bem, Marcos? Dá pra gente conversar? Ah, tá bom então. Vou mandar pra você, tá bom? Só um minutinho, só o Félix. Eu já falo com você, tá bom? Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Marcos, você já conhece a Priscila, né? Já, já conheço. A Priscila cansou. E ela tem razão, né? É, tava conversando já entre ela. Então, ela cansou, ela tem razão, vocês feriram o Código de Defesa do Consumidor quando vocês seguraram o carro na mão de vocês num período de 37 dias. Isso aí foi o período da primeira vez que ela aceitou, né? Segunda vez. Segunda vez. Agora vai ter 37 dias, já tá o 30? Não, a segunda vez. Na segunda vez, tá aqui o relatório. Do dia 22 do 2 de 2023 ao dia 31 do 3 de 2023, o carro ficou na mão de vocês 37 dias. E a lei só permite que vocês fiquem com o carro... Em 30 dias. Em 30 dias. Também ocorreu o seguinte, Félix. Ela foi, realmente aconteceu esse fato, porém, a gente entrou num acordo com ela que ela aceitou de pagar as parcelas, as duas parcelas do veículo. Duas parcelas, ela contou pra gente isso. Aí que foi pagou o veículo, pagamos. O que acontece? Aí, o valor do carro, ele permanece, quando a gente mexe naquela alteração do que a gente foi feito, ele tem, pela própria garantia do mecânico, nossa, a gente tem mais 90 dias do fato que a gente fez isso. Ninguém tá discutindo aqui, apesar do contrato de vocês, ninguém tá discutindo a garantia. E vocês até renovaram ela. O problema é que vocês passaram do prazo de entregar o carro. Você veja, por mais que vocês tenham pago duas parcelas pra ela, pro carro estar parado, ela pagou quatro. E ela andou, nesses seis meses, alguns dias com o carro. Você pegar o relatório, é o que ela andou alguns dias. Então, na verdade, o que teria sido feito é pagar seis parcelas, não as quatro. O problema todo é que ela não quer mais o carro. E ela tem razão. Um carro que fica na oficina mais tempo do que com ela, vocês, inclusive, colocam aqui no contrato de vocês que é a garantia de 90 dias. Só que vocês erram quando vocês dizem aqui que é a garantia de 90 dias ou 3 mil quilômetros. Não existe. 3 mil que caiu. Não existe. A garantia de 90 dias, não importa se ela rodar 15 mil quilômetros com o carro, a garantia é de 90 dias. Ok. Entendeu? Então, isso aqui tem que ser modificado para vocês não serem autuados, porque o PROCON pode multar vocês por uma cláusula que fere o Código de Defesa do Consumidor. Ela quer devolução da quantia paga, que é direito dela, ela está no Código de Defesa do Consumidor. Eu quero supor que deu 1.200 reais. Deu 1.200 reais de entrada e paguei quatro prestações. Ela quer o dinheiro dela de volta, vocês transferem o financiamento para outra pessoa ou quita o carro e vendem para outra pessoa. O que ela não pode é ficar com esse carro do jeito que está. A gente vende o que a cliente quer. Ela veio, ela escolheu, ela quis o veículo. O valor que ela também tem... Tudo bem. E aí vocês falaram para ela, olha, vocês falaram para ela, olha, esse Peugeot bateu. Vocês deram o laudo cautelar para ele? Porque bateu o carro batido. Eu parei no mecânico e ele falou que o carro já foi batido. Na frente. E quem deu o laudo cautelar desse carro? Se tiver deve estar nos arquivos. Pois é, mas por que vocês não deram para ela? O que acontece? A gente entrega o laudo devido pedir ou não pedir. Mas assim, tudo que a gente faz aqui é tudo transparente. A gente não fala que o carro... Então, mas ela pediu o laudo cautelar. Nós temos um áudio. Foi para quem? Quem que falou? Quem que falou naquele áudio? Foi o vendedor? O Wagner. O que deu o Wagner? O que deu o Wagner? Wagner. Wagner. Wagner, vem aqui, por favor. Fica aqui. Vamos começar com o Wagner. Tudo bem, Wagner? Como é que está? Você não prometeu para ela o laudo cautelar? Você não entregou até hoje. Então pega para a gente, para a gente ver como é que está esse laudo. Para a gente saber como é que está. Porque ela não sabe. De acordo com o mecânico, o carro foi batido. Independente do laudo cautelar, o carro vem apresentando uma série de problemas. E sempre com o problema do câmbio, que se persiste, a terceira vez que está indo foi para o reparo. Sempre o problema de câmbio e outros problemas. Dentre eles vazamento de óleo, mangueira estourada, problema na cebolinha. Enfim, então assim, eu acho que é irrelevante essa altura do campeonato. Eles mostraram o laudo, eu não quero mais. Mas é porque, não, durante... A questão do laudo é porque durante essas idas e vindas, um mecânico que deu socorro para ela, disse que o carro estava... que o carro tinha sido batido na frente. Só que o carro... É ela que fala que vem aqui nervosa, tudo bem, que a gente tem que atender... Eu fico nervosa com toda razão, Marcos, mas na educação. Até hoje foi na educação. Então já sabe que é um problema. Ela não consegue andar com o carro seis meses, você acha que ela não pode ficar nervosa? Tudo bem, nervosa ela pode se tratar. Eu posso se tratar o senhor? Não, se tratar não. Ah, então, é isso que eu estou falando. Você me distratou também, isso foi recíproco, Marcos. O distrato foi recíproco. Você se recusava, toda vez que eu ligava para o Wagner, por favor, o Marcos, o Marcos não está, ele está numa reunião, ele não está. Por favor, tem um telefone? Não, não posso passar o telefone dele. Agora, no telefone particular, eu não sou obrigada a dar. Você pode ligar na loja, só liga na loja. E eu ia resolver com você como? Você deu, por acaso, o telefone para ela? Não, não dei. Então, se não deu, não. E ela queria o meu particular. Não, 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 Deus me livre, eu queria o particular. Claro, eu queria só resolver o problema. Eu queria fazer o contrato, né? Eu queria fazer o contrato com a gente. Resolvido vai ser, só que assim. Então, vai resolver de que jeito? A gente vai resolver da forma que tem que ser resolvida pela lei. Agora, o que acontece é o seguinte. O que foi tratado, porque assim, você falou, você fez um tratado com a gente. Você falou assim, se eu pagar as duas parcelas comigo, eu fico com o carro. Beleza, não foi eu que falei. Isso é mentira. Não, você falou. Isso é mentira, é uma bem-vanecer que é mentiroso. Atenção, consumidores, estamos falando com o mentiroso. Quem é ele? Não, esse aqui é o rapaz do pós-venda. Ah, ele é o? O Marco, o André. O André, tudo bem? É o André que você falava com ele? O André foi o primeiro a pegar o carro para arrumar, que eles passaram para o auxílio pós-venda, né? O André que levou a primeira e a segunda vez me trouxe foi o André. André, me conta, o que tem o carro? Porque não é possível o câmbio dar problema tantas vezes. Então, senhor, o câmbio a gente levou em oficina especializada, diferente das nossas empresas que a gente trabalha, particular, a gente pagou particular para fazer fora. Assim, na passada de marcha eu estava dando só segunda, segunda, segunda não ia para terceira, tem que acelerar bastante, tem que trocar sem som, vai dentro do câmbio. Aí assim, foi pago sete mil para fazer o câmbio. Isso que eles passaram para a gente, monótono de pulo, na lateral do câmbio, vai uma tampa de vedação, onde vai o sensor. O sensor danificou novamente, quando eu fui testar com a senhora Priscila e foi consultado totalmente. Então, levei de volta na garantia, levei a casa dela de volta e fui pessoalmente para falar com o proprietário mesmo do câmbio, que eu não tinha acesso ainda. Qual que é a empresa que fez o câmbio? Esse é mais com o câmbio francês. As notas estão tudo dentro do carro, como que está pronta agora, filho. De verdade, gente. Aqui, a Ana Priscila. De verdade, gente. Peugeot deu problema no câmbio. Desista. Estou falando a verdade ou é mentira? Então, é assim, Celso. É carro que danifica, né? Tem como a gente fazer assim. Não, o que danifica, danifica. Agora, o problema é quando danifica que você não consegue resolver o carro, o problema, né? Porque, olha, a gente tem outros casos com Peugeot, é uma dor de cabeça. Fato é esse, está todo documentado, né? Eu acho que agora não é mais o momento para a gente discutir isso. Porque eu implorei para vocês me trocarem o carro e vocês falaram que não. Então, eu fui para desfazer o negócio. Vocês falaram que de jeito nenhum. A última vez, você falou, tá bom, eu vou conversar com o meu superior, não sei, com o patrão. Patrão? Esse é o termo que me usou, o patrão. Fiquei aguardando e ligava, ligava para o voo. Ah, ele não está. Ah, ele não está. Ele não veio. Ah, está numa reunião. Ah, daqui a pouco. Ah, o telefone está ocupado. Ah, não atende. Enfim. Agora, você está falando que ela tem que trocar o carro e aí é o procedimento? A gente fala isso. Não, ela não quer trocar o carro. Ela chega a trocar o carro? De jeito nenhum. Eu implorei para eles, no primeiro mês, me trocarem o carro. Eles não trocaram. Celso, é a terceira vez que o carro está indo para reparo e voltando. Quem é que vai confiar que esse carro vai sair? Eu não quero mais. Se fosse outro carro. Não, doutor, eu não quero. Pode entrar para ir para o escritório, para conversar lá dentro? Pode, pode sim. Podemos entrar no escritório, sim. Claro, vamos lá. Vamos conversar lá. Dá licença. Então, mas vamos voltar à história. O que você quer fazer para resolver o problema? Olha, eu ia falar para você. Eu vou passar isso para o meu superior e o que tiver que ser feito, vai ser feito. A lógica que ela não nega nada. Como ela percebeu, a lógica nunca negou nada. Só que a gente, assim, tudo para mim foi combinado, foi tratado. Beleza que eu não tenho prova, como o senhor disse, que eu deveria ser por escrito e até mesmo assinado. Porque se a gente vai ter um aprendizado para a gente, para no próximo a gente fazer da forma correta. Você quer uma semana para resolver isso? Por favor, passar para o meu superior e até o final da... Uma semana, pode ser assim. Pode ser, Celso. Deixando claro que eu não quero mais o carro. Não, uma semana para eles fazerem... Para eles darem a resposta para a gente. Se eu quero o carro de volta, então já está com a gente aqui. Lembrando que eu quero confiar em você, por favor, Celso. Eu vou ligar, vou ter que ter o meu jurídico, eu vou ver tudo certinho e vou fazer o procedimento de acordo com a lei do consumidor e de vocês. Tá bom, então a gente aguarda e em uma semana a gente volta para mostrar que resolveu. Tá bom? Tá ok? Obrigado. Tá bom assim para você? Tá bom. Tá bom para a loja? Tá bom. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Tchau. Tchau. Tchau.